Olá turma, Prof. Carla falando aqui. O assunto de hoje é surrealismo, sonho e imaginação. Alguns artistas criaram em seus trabalhos mundos imaginários e fantásticos, lugares que não existem na vida real. Para representar esses lugares e transmitir a sensação de estranheza, eles precisam desenvolver habilidades técnicas. Só dominando técnicas de representação, como o uso da luz e sombra, da perspectiva, da composição do espaço, é que é possível fazer uma representação ao mesmo tempo absurda e também convincente. Artistas que trabalham com a representação de coisas impossíveis, criando cenas engraçadas e bizarras. Outros se interessam pelos sonhos, representando cenas oníricas, isso é, situações irreais e às vezes sem sentido nenhum, como as que ocorrem quando estamos sonhando. Por volta de 1924, surgiu na Europa um grupo de artistas que se interessou em pesquisar através da arte o lado irracional da nossa mente, o inconsciente. O pintor espanhol Salvador Dalí foi o mais famoso de todos os surrealistas, destacando-se também outros artistas, como João Miró, René Magritte e Frida Kahlo. Já no Brasil, a Tarsila do Amaral, Cícero Dias, entre outros, se destacaram na produção de algumas obras surrealistas. Freud é um médico que estudou, no começo do século XX, o funcionamento da mente e descobriu a existência do inconsciente e a importância dos sonhos, criando então a psicanálise. O inconsciente trabalha ao lado da nossa consciência, registrando e organizando as impressões e percepções cotidianas, de uma forma não racional. Quando dormimos então e sonhamos, as coisas vividas durante o dia podem muitas vezes reaparecer em situações estranhas. No sonho, não há limites de tempo ou de espaço. Podemos estar ao mesmo tempo em vários lugares, uma hora aqui, outra hora em um lugar totalmente diferente. Ou então encontrar pessoas que conhecemos no passado, ou até mesmo de passagem. Então aquele cara que está tentando te perseguir no sonho, de repente é simplesmente o caixa do supermercado. Artistas Surrealistas Um dos principais nomes referentes a obras surrealistas é Salvador Dalí. O Salvador Dalí é um pintor espanhol. E poucos artistas impactaram tanto o século XX quanto ele. Com sua obra imediatamente reconhecível e suas lendárias excentricidades, trilhou um exuberante caminho no mundo das artes. Suas pinturas representam um mundo onírico, no qual objetos banais se transmutam de maneira ilógica em meio a paisagens áridas e solares. Esse embate entre o reconhecível e o indecifrável capturou a atenção do mundo das artes. Sobretudo em obras como A Persistência da Memória, feita em 1931, na qual relógios derretidos jazem numa paisagem deserto. E ainda, num dos relógios, formigas brotam como se fosse feito de açúcar. O Salvador Dalí produziu diversas obras em pinturas, mas também se aventurou no ramo das joias. E também se aventurou no mundo do cinema, produzindo um curta-metragem. Um curta-metragem chamado O Cão Andaluz. Nessa obra, existe aquela clássica cena, onde o olho é cortado. A figura de Salvador Dalí era tão famosa quantas as suas obras. Ele era um homem muito excêntrico. Salvador Dalí morreu em 1989. Outro artista surrealista muito famoso, o René Magritte. Suas imagens são divertidas e bem-humoradas. Com arranjos bizarros, geralmente com objetos comuns, num contexto totalmente inusitado. Como, por exemplo, na obra O Fido do Homem, onde tem essa maçã na frente do rosto do cara. E a gente só quer saber como é o rosto desse homem. E as releituras que surgem a partir das obras de René Magritte são inúmeras. Veja só. E se o Salvador Dalí é reconhecido pelo seu inigualável bigode, René Magritte tem como referência o seu chapeuzinho. Também temos como representante surrealista Frida Kahlo. A artista mexicana não se considerava surrealista, pois dizia que suas obras descreviam a visão que ela tinha da vida, como uma série de embates dialéticos entre o pessoal e o político. Seu repertório visual de símbolos ecléticos, executados no estilo naife mexicano, bebia nas mais diversas fontes. A tradição artística europeia, os movimentos de vanguarda, a arte folclórica mexicana, além desses temas de crenças tão dispares quanto o catolicismo romano, a cultura azteca, a filosofia europeia e o comunismo. Entre 1926 e 1954, Frida buscou inspiração nas experiências de vida mais íntimas, muitas vezes muito dolorosas. Os inúmeros autorretratos desse período evidenciam seu fascínio pela identidade e pelas máscaras, e as paisagens mortas podem ser interpretadas como manifestações visuais do orgulho nacional. A primeira exposição individual foi realizada tardiamente, um ano antes de sua morte, no México. Desde então, a inabalável honestidade com que Frida investigava e reinventava a si mesma tem servido de inspiração para diversas personalidades criativas do mundo atual. No Brasil, temos Tarsila do Amaral. Tarsila passou a sua infância no interior de São Paulo, em Capivari. Também estudou depois na Espanha, na França, casou-se com Oswald de Andrade, e a sua tela mais conhecida é o Abapuru, que inspirou o movimento antropofágico. Já o artista, também brasileiro, Cícero Dias, nascido no Pernambuco, por seus primeiros trabalhos, é considerado pioneiro do surrealismo no Brasil. Sua maior e mais reconhecida obra é o painel Eu Vi o Mundo, Ele Começa no Recife. Em 1965, foi homenageado com uma sala especial na Bienal Internacional de São Paulo. Foi o último dos modernistas a falecer. E se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e aproveite também os outros vídeos sobre história da arte e vanguardas artísticas. Beijão! Tchau!